Olá, 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 e aí vem, e aí vem, uuuh, 204 dólares, combinação de caixa top. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Phoenix Blade, se você curte skins você vem no lugar certo. Aqui embaixo na descrição tem um link com meu código promocional, corre lá, clica, você ganha 10% a mais no próximo depósito. Olha como é fácil, aqui em cima do lado da carteirinha, clicou, aí você vai ter várias formas de pagamento. O código promocional você coloca aqui embaixo, aqui do meu lado. Colocou aqui, colocou o valor, adicionou, ganha 10% a mais, beleza? Tem várias formas de você colocar aí e é bem simples. Bom, hoje eu vou fazer um negócio um pouco mais ousado, pessoal. É, vou abrir aqui a Covert Knife, está aqui ó, bem na nossa frente, muito bom. Então, essa daqui custa 35 dólares cada caixa pra gente abrir. E aqui estão os resultados do que a gente pode ter. Vamos lá, bora abrir essa caixa aqui. Eu vou abrir 10, vou abrir uma a uma, vamos lá. Vou abrir a primeira. Valendo 35 dólares. Eu só quero uma faca, é bem humilde, nada mais. Bora, 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 bora que eu tô vendo que tem muita faca aqui. Uma pode ser minha. Pegamos uma Desert Eagle, quanto que vale? 18 dólares, beleza. Pra segunda caixa. Vamos pra segunda caixa. Deus, é grana aqui, é grana. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus, quanto que vale essa CZ? Deve valer muita coisa. 13, tá bom. Vamos pra terceira. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai sair daqui abrindo essa caixa. Ai, perdiste. Ai, Cialeader. Quanto que vale essa aqui também? 9 dólares. Eita, agora a quarta caixa. Quarta caixinha, pessoal. Vai, vai, vai. Cai uma boa, cai uma boa. Vai, vai, vai que eu mereço. Eu mereço, eu mereço. Eu mereço outra CZ? Caraca, rapaz. Vamos lá. Quinta caixa agora. Estamos na metade do percurso aqui. Tomara que venha uma skinzona aqui, porque eu mereço, gente. Vai, vai. Agora vai. Nossa, passou faca, cara. Passou faca. Veio uma Desert Eagle, mas vamos lá. Sexta caixa. Ai, eu me dou melhor nas batalhas, viu, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Hyper Beast Minimoware. Boa, 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 boa. Quanto? 54 dólares. Opa, esse aqui foi bom. Esse aqui foi bom. Vamos abrir novamente. Sétima caixa. Olha lá. Sétima caixa. Esse número é bom, gente. Estou falando. Esse número é bom. Fica vendo que vai cair. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caraca. Mas tá bom. Foi ótimo. Pegamos 77 dólares aqui nessa Code Red. Quase que a gente pegou ali a outra, né? Vamos lá. Oitava caixa. Oitava caixa. Vai. Vai, oitava caixa. Compensa pra gente. Vai. Mostra por que que essa caixa é a caixa do momento. É a caixa que todo mundo fala. Quase que a gente pegou a Hyper Beast. Beleza. Vamos para a nona caixa. A nona caixa. Vai. Vai. Pelo menos 100 dólares aqui no mesquinho. Eu vou ficar bem feliz. As imóveis. As imóveis. Ai, tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente não pode reclamar. Vamos lá. Essa daqui tem que ser a boa. Essa aqui tem que ser a boa, gente. Vamos lá. Vamos abrir novamente. A décima caixa. Essa tem que ser a caixa da vez. Pra sair com emoção. Pra sair bonito daqui. Vai, 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 vai. Ah, não, cara. Não. Meu Deus. Mas saiu uma CZ. Ah, vamos dar um upgrade aqui. Vamos dar um upgrade. Eu vou arriscar. Vou selecionar tudo. Vou pegar esta Alp Hyper Beast. E vamos. Foi. Para, para, ponteirinho. Para, ponteirinho. Para, ponteirinho. Para, ponteirinho. Beleza. Isso aqui é sempre uma emoção quando a gente vai abrir. Mas beleza. Saímos com uma Hyper Beast aqui. A gente gastou 350 dólares. Porque a gente abriu 10 de 35. Então tá aqui. Um bom resultado. Vamos vender ela. Vamos fazer umas batalhas. Ah, eu gosto de fazer com Stay Frost. Vamos fazer com 10. Essa aqui costuma dar bom, gente. Essa aqui costuma dar bom. Pronto. Vamos lá. No 2x2, começar com bots. Vamos criar a sala aqui. E vamos embora. Tomara que o Easy Chicken venha comigo. Não. John Sheena. O Easy Chicken ficou do outro lado. 6,95. Eu não sei. Mas o Easy Chicken... Eu não sei, cara. Galinha do CS, né? Olha lá. Beleza. Vai, John Sheena. Me ajuda, John Sheena. Enquanto ainda não tem nada decidido, né? Vamos lá. Vamos ver se cai uma boa pra gente. Vai cair mais 7 dólares lá do outro lado, hein? John Sheena. Me ajuda, John Sheena. O Hit ali já pegou uma de 23 dólares. Nossa. E eles estão profitando ali do outro lado, hein? E... Ô, 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 opa. Opa. Essa jogada foi boa. Pegamos duas skins boas. Vai, John Sheena. Me ajuda, John Sheena. 13 dólares. Aê. Aí. Agora vai. Agora vai. Aí o John Sheena desembestou. Vai mais. Vai mais. Quero mais uma. 580. Ah, eles também tiraram uma boa ali. Aí eu já não sei quem ganhou. Mas tiveram valores bem... Ah, meu Deus. Meu Deus. No finalzinho. Uh. Conseguimos. Conseguimos. 152 dólares. Foi bom. Foi bom. Nossa. Essa daqui foi por pouco, hein? Vamos a outra batalha aqui que eu tô sentindo sorte. Vamos criar uma outra aqui. Criar uma outra batalha. Eu vou fazer com o Jingle All The Way. Vou por 3 e vou por 7 dessa aqui. Vou por 6. Vou por 7. E vamos lá. Vamos embora. Criei. Criei a batalha. Vamos. Vamos. Quem que vai comigo? O Easy Chicken. O Easy Chicken é bravo demais. 50 dólares já na primeira caixa no Player Two, pessoal. Eu tenho essa skin. É bravo. Essa 5 e 7. Conto de fadas. Vai. Mais uma. Putz. Eu podia cair uma faca aqui pra gente. 13, 13, 15, 15. Beleza. Tão indo bem. Agora é só cair umas skinzinhas boas aqui pra gente garantir. A gente já tirou bastante lucro daquelas lá. Olha lá. 5, 7, 7, 5, 4, 2. Beleza. Vamos lá. Vem mais. Vem mais. Nossa. Eles quase... Caraca. Eles tiraram uma Hyper Beast ali. Beleza. Beleza. Outra Hyper Beast. Ah, eles estão alcançando a gente. Estou com medo. Estou com medo. Beleza. Tirou uma diferenciazinha. Vamos lá. Uma college. Ah, eles falaram. Nossa, eu estou com medo disso aqui. Eu estou com muito medo disso aqui. Não sei. Eu não sei responder quem ganhou. Eu não sei responder quem ganhou, mas pode ser que eles nos alcançaram em algum momento. Meu Deus, cara. Ah, vencemos mais uma. Meu amigo, isso aqui é para dar um nó nas tripas, né? Possa é terrível. Mais uma? Vocês disseram que querem mais uma? Vamos mais uma. Vamos mais uma. A mesma batalha? Só que eu vou do lado do TR agora. Vou do lado do TR. Vamos lá. Vai eu e o Hinata. Lá. 15, 15, 13, 28. Opa. Opa. Olha lá. 13, 13. 15, 28. Bora, Hinata. Bora, Hinata. 13, 13. 28, 13. Tamo bem. Tamo bem. Olha lá. Opa, caiu uma de 13 ali. Eles lucraram aí. Vamos ver. Mas ainda tem jogo. Opa, também pegamos uma frontside mist, pessoal. Olha lá. O que vem agora? Ah, eles pegaram uma Nightmare. Nightmare aí dá uns 5 dólares a mais para ele nessa rodada. Mais 5. Não, nem tanto. Aqui foi uns 3 dólares a mais para eles. Mas beleza. 5, 8, 6, 6. É, é. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. 6, 5. 6, 7. Agora a última, vai. Cai uma luva. Pô, faz tempo que não vem uma luva para mim aqui. E continua não vindo. Mas eu acho que deu. Essa aqui, eu acho que deu, rapaziada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, vem. E aí, vem. Uhul. 204 dólares. Combinação de caixa top. Essa combinação de caixa é boa. Todas que eu fiz aqui. Deu bom. Deu bom, gente. Deu bom. Vocês podem ver que tem vídeo meu aí que às vezes eu não tenho, não profito. Às vezes fica no 0x0, às vezes não profito. Eu deixo aqui o negócio que vem e vai, entendeu? E vamos ver, ó. Combinação de caixa boa. São 7 caixas da Stay Frost e 3 da Jingle All The Way. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham se divertido mais aqui num vídeo do Fênix Blade aqui. Dessa vez, olha. Ah, rapaziada. Essa aqui a gente saiu e foi boa mesmo. Essa aqui foi muito boa. Corre. Pega aqui meu código promocional. Te dá 10% a mais no próximo depósito. E, por favor, utilizem o dinheiro aí com sabedoria, tá bom? Beijo vocês no próximo vídeo e fui!